Muito boa noite, meus cachorreiros. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso... Agora, eu vou te contar uma coisa. Nós temos nome. Nós não tínhamos um nome aqui para o nosso projeto. O projeto surgiu e não tínhamos um nome. Mas agora nós temos um nome. Só que eu não vou divulgar ainda. Ah, surpresa. Surpresa, porque... Sai o negócio de registro e NPI antes que tomem o nome da gente. Mas nós já temos um nome para a nossa série de lives, de vídeos. O nome ficou bem legal. E em breve vocês vão ter a oportunidade de saber esses nomes. Mas, ó, hoje não é sobre a tríade, sobre aqui que nós vamos falar. Trouxe uma super convidada para vocês com um tema muito legal. Um tema que a gente estava batendo um papo aqui. Ela já soltou alguma coisa. Falei, segura, mulher, que vai vir muita coisa boa. E ela vai tirar alguns paradigmas, vai trazer algumas coisas para a cultura sobre esse tema. Mas antes de mais nada, peço que você se apresente. Cris, seja muito bem-vinda. Sinta-se em casa. Você faz parte aqui. É um prazer te conhecer. É a primeira vez que eu te vejo. Mas já conheço o seu trabalho. Você foi super recomendada. E eu sei que tem muito conteúdo, coisa muito boa para sair aí. Eu e a Ágata aqui. Vamos tocar o barco aqui. E sugar tudo o que você tem aí. Mas seja muito bem-vinda. Se apresente. Fale quem você é. Qual é o seu projeto. Qual é o seu trabalho. O que você faz. Há muitos. Muitos. Seis cachorros e um gato. Eu sou a Cristine. Cristine Rueck. Eu sou vira-lata porque eu tenho várias misturas na minha ascendência e descendência. E moro no Brasil faz oito anos. Eu morava de criança. Aí depois eu saí para o exterior. Deixa eu contar rapidinho. Claro, você está em casa. Eu fui estudar no Rio, de janeiro. Estudei veterinária no Rio. Aí depois eu fui para a Alemanha fazer doutorado. E pós-doutorado. E depois eu fui para o México. E lá eu morei 25 anos. Deserto. Deserto, deserto. É tipo caatinga, assim, semideserto. E triste viver num país ou numa região totalmente desértica. Assim, a gente que... Eu cresci no meio da mata. Eu cresci em Capucirica da Serra. Cresci na exuberância da mata. Eu cheguei lá no México, assim, Ai, cadê o verde? Aí a gente se acostuma, a gente se adapta. Trabalhei como veterinária. Continuo trabalhando. Sou veterinária especialista em cavalos. Até hoje eu ainda... Ainda atendo. Atendo. Ainda vejo o Mara, do interior de São Paulo. E aí eu voltei para o Brasil. E comecei do zero. Do zero absoluto. Então eu estava meio acostumada a começar do zero. Porque eu já tinha começado do zero duas vezes antes. Aí eu mudei para a Capucirica, onde era o sítio que estava praticamente... Eu ocupei o sítio, porque já ninguém morava lá. E pensei, é aqui que eu vou ficar. Aqui que eu quero ficar. Essa exuberância. E comecei a pensar, o que eu posso fazer? Que legal. Sempre trabalhando com cavalos. Nunca parei de trabalhar com cavalos. Adoro cavalos, minha paixão. Mas também tenho outras paixões novas agora, que é o meio ambiente. E as pequenas espécies, cachorro, gato, todos os tipos. Que eu sempre gostei. Falei, eu quero fazer alguma coisa agora. Que eu possa unir todas as coisas que eu gosto em um trabalho. E dentro do sítio que é onde eu quero viver. Porque lá é muito exuberante. Então, 120 mil metros quadrados. Só de mata fechada. Mata Atlântica bem conservada. Falei, eu quero procurar alguma coisa que eu possa manter a floresta de pé. Então, assim começou a ideia. Assim começaram minhas ideias. Comecei a pensar várias coisas. Falei, vou abrir um restaurante. Porque é lindo aqui. As pessoas têm que ver. Eu não sei cozinhar. Sou péssimo para cozinhar. As pessoas odiariam o restaurante. Falei, vou fazer uma atividade infantil para crianças. Alguma com encorras. Falei, não é muita responsabilidade. Não tem um jeito. Falei, como é que eu posso fazer alguma coisa com animais? Alguma coisa que eu possa unir realmente todas essas características. E as paixões. E as paixões. Aí, eu sempre tive essa inquietude sobre os cachorros quando morrem. Como eu já sou velhinha, tenho quase 60 anos. Eu tive muitos animais na minha vida. Sempre tive, desde criança. Inclusive, a minha primeira cadela que eu tive, dos 6 aos 24 anos. Eu lembro dela e começo a chorar. Até hoje, eu não me acostumo. Não me acostumo. E por isso, eu entendo as pessoas. Eu já tenho o que pensar. Eu entendo as pessoas, quando vêm no crematório, que vêm com muita dor. Porque eu tive, eu sinto... Eu passei por isso, né? Eu passei por isso. Eu passei por isso. Eu vivi, vivi. E eu sei que eu vou continuar vivendo. Porque eu tenho muitos animais. Mas, infelizmente, por um erro do universo, os animais vivem muito pouquinho. Então, eu pensei como eu posso fazer com que eu dê um pouquinho de paz para essas pessoas e para mim no momento do falecimento de um animal. Aí, eu pensei no crematório. E, desde que eu cheguei no Brasil, eu sempre tive essa inquietude de começar a plantar árvores. Começou um... Comecei a produzir umas pequenas mudinhas. Falei, vou plantar, vou plantar. Assim, como hobby. Nunca pensei como profissão. Como hobby, né? Eu vou, final de semana, eu vou para a cidade, para a região, faço o ecoterrorismo, vou plantar árvores. Hoje em dia, a gente já tem mais de 2.500 árvores plantadas em espaço público. Nossa! É, é bastante. É muito. É muito. Eu tenho muito orgulho disso. Caramba! Aí, eu pensei, eu vou fazer um crematório dentro da reserva, dentro da... Que não era reserva ainda, era um sítio. Vou fazer um crematório dentro do sítio, vou transformar o sítio em uma reserva e vou plantar uma árvore para cada animalzinho. Então, assim, foi meio insight. Falei, não, é isso que eu vou fazer. E, na hora, falei, não, já sim. E comecei a pesquisar, porque eu nunca tinha nenhum... Não tinha ideia de crematório, de cremação, ou como funciona. Nada, zero. Assim, ninguém da família trabalha com isso. Eu nunca tinha ido visitar um crematório anteriormente. Falei, nossa, que loucura, né? Começar uma coisa do zero. E, além do mais, eu sempre fui veterinária. Sempre, né? Profissional, liberal. E agora eu ia abrir uma empresa. Aos 56 anos, né? O que me assustou muito. Mas foi um desafio muito grande para mim, por causa da paixão. Eu achei que essa ideia tão boa de juntar o plantio com os animais vinhos. Falei, eu vou fazer. Vou fazer. Comecei a pesquisar empresas que vendem as câmaras crematórias. Procurei na Argentina, nos Estados Unidos, no Brasil. Eu queria uma coisa nacional. E eu encontrei uma empresa nacional, a melhor empresa, fica em Votuporanga, São Paulo. E é uma mega empresa super boa, que se preocupa muito com o meio ambiente. Falei, é essa que eu quero. Porque isso era parte da minha linha de pensamento, né? Tem que ser uma câmara crematória que não contamine. Então, eu gostei dessa. Fui lá até Votuporanga, conhecer a empresa. Conversei, estudei, pesquisei. Falei, não, é aqui mesmo que eu vou comprar a câmara crematória. Mega investimento, né? Foram... Todo esse empreendimento foram uns 30 anos trabalhando de veterinária. Falei, não, eu vou investir aqui porque eu acredito que vai dar certo. Só que, para abrir uma empresa, coisa que eu não sabia naquele tempo. A gente precisa de licenciamento da CETES. São três passos para conseguir o licenciamento. Falaram, ah, não, isso é fácil. Qualquer um consegue. Demorei quatro anos para conseguir o licenciamento. Tá certo, tem que ser. Tem que ser regrado, porque senão vira bagunça. E como é uma coisa muito... Pode ter muito impacto negativo ambiental se a coisa não é bem feita. Então, tá certo. Só que, na hora, achei difícil, né? Fica puto, né? É, porque é o capital parado ali por quatro anos, né? Só gastando, gastando e zero retorno. Mas, assim, depois que passou o tempo, eu entendi que tudo foi por alguma razão. Por exemplo, esses quatro anos, eu preparei muitas coisas. Muitas coisas. Por exemplo, eu comecei com o meu viveiro artesanal. Comecei com uma sementinha de item amarelo, depois uma paineira. E fui aumentando o meu viveiro. E nesses quatro anos, as árvores cresceram. E diversificaram. Então, eu aprendi muito. Eu não sabia nada de vegetação. Eu não sabia nada de árvore. Sério? Zero, zero. Eu morava no deserto. Caramba! Então, eu fui estudando. Tem um livro genial do Harry Lorenti, que é o botânico, assim. Nossa! Eu tenho ali num pedestal muito grande. E ele tem três livros de identificação de árvores. Aí, eu encontrava uma semente no chão. Ia, pegava o livro e... Procurava qual era a sementinha que correspondia ao que eu encontrei. Até hoje, eu não compro sementes. Compro, assim... Agora, eu comecei a comprar porque eu estou sem tempo de procurar. Mas dá para fazer um viveiro totalmente legal, assim, diversificado, só coletando sementes. Em São Paulo, por exemplo, tem muitas árvores. A maioria é exótica. Mas você vai identificando, vai procurando. Você vai nos parques, no Ibirapuera, no Parque do Povo. Tem muitos parques que eu já sei quais árvores tem. Eu já sei quando é a florada e depois a florada vem a semente. Aí, eu vou lá com a minha bolsinha e vou... E cato. E é bem legal. E é bem emocionante porque todas as árvores são meus filhinhos. Então, são meus filhinhos. É muito legal. Eu tenho o maior orgulho. Então, hoje, o ánimas... Ánimas. Ánimas. Ánimas significa alma, em grego. E em latim. Que legal. Então, é legal porque... Ánimas é um jogo de palavras, né? Com animal e alma. Muito legal. É a alma no animal no ânima. Depois, pra galera que quiser conhecer um pouco mais, a gente vai deixar na descrição do vídeo o Instagram, os contatos, tudo certinho, tá? Então, você que tá aí assistindo a gente, não fica nervoso. Ah, calma de quê? Depois a gente fica tranquilo. Então, hoje, o ánimas tem quantos anos? Tem um ano e meio. Um ano e meio. É um bebezinho. É um bebezinho. Somos um bebezinho. Mas é um bebezinho gigante, já, né? É um bebezinho gigante. Não, ainda não. É um bebezinho, mas feito com muito carinho. Que delícia. Temos uma equipe bem legal. E na minha vida surgiu o Vinícius. O Vinícius, ele é o meu sócio. Aham. Ele é a parte que aterriza no chão, porque eu fico voando, né? Vai lá em cima. Eu fico voando minhas árvores, eu tenho que ganhar frilhas, que estão todas gays, não caiu uma árvore. Eu tenho os meus cachorros que eu tenho que cuidar, eu tenho a cerâmica, depois eu vou contar da cerâmica. Vamos, vamos. E eu só quero ficar na parte das coisas gostosas. A mão na massa deixa pra ele, né? É boa. E aí, conta... Você falou um pouquinho, né? Sobre lá atrás, né? E lá atrás, a gente não sabia de nada do que a gente sabe hoje, né? E aí eu posso dizer até por mim, acho que a Ágata também pode falar um pouquinho sobre o lá atrás da gente, né? Quando... Eu vou na ferida, tá? Quando o nosso cachorro vira estrelinha... Quando o nosso cachorro vira estrelinha, a gente... Estava no sítio, a Ágata que morou no mato também, né? O que a gente fazia? Vai lá e faz aquela cova. Como eu mencionei, eu tenho 60 anos, então eu tive muitos cachorros na minha vida. E antigamente era normal a gente enterrava, todo mundo enterrava os bichos. Porque não tinha a opção que tem hoje. E a gente não tinha conhecimento. E hoje em dia a gente sabe que é contaminante. É crime federal, mas independentemente se é crime ou não, é contaminante. O bichinho enterrado, ele tem os fluidos que vão para os lençóis freáticos. Tem animais que morrem com alguma infecção e essa infecção se distribui através da água. Não é bom enterrar o bicho. Não é bom. Mesmo quem tem fico ou vizinho ou algum terreno, não é legal. Se vocês não quiserem pagar ou se vocês não quiserem levar para o crematório, levem para a prefeitura. Porque para mim, eu acho muito triste a prefeitura porque o cachorrinho, o gatinho... É um descarte, eu entendo que tem momentos que não dá para fazer, né? Mas, afinal de contas, um bichinho que viveu com... 15 anos com você. É família, é filho. Como é que você vai descartar o bichinho? Não dá para descartar. Jogar na privada, né? Não dá. Então, pensando nisso também, a gente também faz a parte do acolhimento, né? Porque eu entendo que são famílias que chegam muito tristes, muito enlutadas. E a gente tem que respeitar porque... E não é falar assim, consegue outro cachorrinho, compra outro, adota outro. Não existe, né? Não tem substituto. Não tem substituto. A gente tem que respeitar. Isso a gente aqui, entre adestradores, a gente pega bastante casos assim. Ah, o meu outro cachorro era X, Y, Z. E aí é uma das coisas que a gente tem que falar com muita... Às vezes até com muito tato. Ó, o outro é o outro. Esse aqui é um novo cachorro. É uma nova vida. Ele não vai ter os mesmos comportamentos. Ele não vai fazer as mesmas coisas. Ele pode se parecer muito, mas ele não é o outro. Deixa o outro. Deixa o que ficou. E agora vamos pensar no que está. Aí, aproveitando isso, me conta como funciona. Você falou sobre o processo do acolhimento e tudo mais. Então, vamos lá. Meu cachorro morreu. Que nem quando as pessoas... Que a gente tem bastante gente ali no Instagram. Rafa, meu cachorro morreu. O que eu faço? O Rafa fala o seguinte. Conversa com o seu veterinário. Ele vai te dar o melhor caminho. A partir de hoje, eu vou falar. Conversa com a Cris que ela vai te dar o melhor caminho. Mas conta pra gente como é que é esse processo. Como é que as pessoas chegam até você? Tipo, Cris, meu cachorro morreu. O que eu faço a partir de agora? Suponhamos que eu não sei que você existe e me indicaram você. É o cachorro morreu. O que eu faço agora? Ok. Pra gente, a maioria das pessoas que chegam é por recomendação. Porque alguém conheceu o nosso trabalho e recomenda. E no meio dos animais, um vai contando pro outro. E agora com as redes sociais. Então vai disseminando. Me ligam pra mim. Assim, qualquer hora do dia, noite, a gente atende o WhatsApp. Ótimo. O telefone. A gente atende. Aí a pessoa liga e fala, meu cachorro morreu. O que eu faço? Exatamente essa pergunta que você fez, né? Aí a gente dá todas as opções. No caso, como você mesmo falou agora, né? Cada cachorro é único. O seu cachorro, a Chivito, não é diferente ao cachorro novo que ele adquiriu. Então, cada animal é único. Então, também pensando nisso, no nosso crematório, a gente só crema, só faz cremações individuais. Isso é muito, muito, muito importante utilizar. Porque como a gente sabe que cada animalzinho é único, a gente vai tratar ele também como animalzinho único. E a pessoa, o tutor vai receber as cinzas do animalzinho. E não vai ser misturado com outro animalzinho, com outras cinzas. Isso é muito importante. Porque a gente sabe que cada animalzinho é único. Então, isso é um diferencial do animalzinho com os outros crematórios. Isso pra começar, né? E nesse período de cremação, o tempo é exclusivo. Então, a gente vai dedicar duas horas, ou o tempo que for necessário, se é um animal pequeno, se é um animal grande, a gente vai dedicar todo esse tempo pro tutor e pro cachorrinho, ou pro gatinho, ou pro bichinho que faleceu, né? Então, isso também é exclusivo do nosso crematório, que a gente dá essa atenção exclusiva. Bom, então, eu estou me adiantando. Não, esquenta não, vamos nessa. A pessoa me ligou, então o bichinho morreu. Então, a gente explica quais são as opções das nossas... Os nossos serviços incluem o acolhimento, que a gente vai na clínica veterinária, ou a gente vai na casa do tutor, fazer o acolhimento do bichinho. A gente não fala remoção. A gente fala acolhimento, porque a gente não vai... Não é um objeto que a gente vai fazer. É um bicho, é um ser vivo. Bom, já não é vivo, mas é parte da família, né? Então, a gente leva cestinho, com todo respeito, a gente não usa saco de lixo, é parte da nossa filosofia, menos é mais, né? A gente não usa, evita plástico, a gente não embrulha os animadinhos em plástico, não leva em plástico, a gente pega um cestinho com os cobertorzinhos e a gente leva pro ânimo. Então, lá temos uma câmara fria. Uma câmara fria, ela não é um congelador como nas clínicas veterinárias. É como em humanos, que mantém o corpo refrigerado, mas não congelado, é menos 4 graus. Então, ele fica parecendo que tá dormindo. Isso também é importante dizer, né? Que ele fica na hora da cerimônia, se a pessoa quiser fazer a cerimônia. E tem um espaço lá pra isso, né? Tem um espaço pra isso, então a pessoa vai ver o bichinho e vai parecer que tá dormindo. A gente penteia, arruma, enche de flores. É como é o que você faz num velório? Isso, exatamente. Você prepara ali o copinho pra família ver e se despedir, fazer todo aquele processo que as pessoas precisam, né? Pra entender, às vezes, que tá partindo, essas coisas. É bem legal. Exatamente. E a gente, desde o primeiro contato, a gente já oferece todas as opções. Se a pessoa quiser ir presencialmente, se não quiser ir presencialmente, se quer fazer a cerimônia, se não quiser fazer a cerimônia, se quer levar as cinzas pra casa, se quer deixar as cinzas na reserva, se quer plantar, porque a gente sempre vai plantar uma árvore pro animalzinho. Você falou que tem duas regras que são... Quais são? Tem duas regras que a gente sempre vai fazer. Uma é cremar o animalzinho, sempre na cremação individual, que nós nunca plantamos mais... Mais de uma, né? E sempre vai fazer o plantio de uma árvore. Sempre. Essas duas condições são obrigatórias. Mas se o tutor quiser levar a árvore pra casa, porque ele tem o espaço, porque ele tem jardim, ou quer pôr num vaso. Tem gente que também põe num vaso. Vou botar num vaso, vou botar na minha sala. Tem uma tutora que mandou uma foto recentemente de um araçá, que levou um araçá, faz um ano, e ela todos os dias conversa com o araçá, e o bichinho tá lá. Eu acho tão bonito. É que às vezes você tá... A árvore preenche um espaço... Sim. E ficou, né? Exatamente. E não é simbólico, porque no caso do... Se o tutor escolhe fazer o plantio da árvore, já seja na reserva ou na casa, no sítio, na praia, a nossa proposta é plantar uma árvore e plantar junto com a árvore, colocar uma urna hidrossolúvel junto ao pé da árvore, com a raiz, com a finca. A urna hidrossolúvel é feita de terra. É, explica. O que é uma urna hidrossolúvel? No nosso caso aqui, a urna hidrossolúvel, nós mesmos fazemos a nossa cerâmica. A urna hidrossolúvel não é cerâmica, ela é o passo anterior à cerâmica. A cerâmica passa por duas queimas. A urna hidrossolúvel é a argila crua, que é terra que volta da terra. Você vai me olhando... Na primeira chuva ou na primeira... Ela dissolve. Ela se dissolve e volta a ser terra. Pera, pera. Não, vamos lá. A gente tem uma noção básica. Eu, pela minha sogra, ser ceramista. Então, eu tenho essa noção. Mas muita gente pode ser que não tenha. Vamos voltar. O que é... Então, vamos lá. Você faz a cerâmica que eu posso levar as cinzas do meu cão. E essa cerâmica passa por um processo. Qual é o processo? É o processo de queimação... Explica. É o forno? É a churrasqueira? Como é que é? Eu vou explicar isso. Vou começar do começo. Eu sou ceramista. Eu não era ceramista. Nesses quatro anos que eu tive que esperar o licenciamento da CETESI, veio a pandemia. Todo mundo fechou as portas, inclusive a CETESI. Já não tinha atendimento presencial. Já os técnicos não iam a campo. Então, parou tudo. Parou tudo. Então, nesse tempo, eu fiquei desesperada porque eu precisava evoluir. Eu precisava continuar. Eu falei... Eu sempre gostei de cerâmica. Eu estava pensando em ir para Cunha, que lá é uma cidade que faz muita cerâmica, e comprar as urnas lá, porque lá tem artistas maravilhosos. Falei, vou lá comprar. Mas é muito longe. E não tem... E não podia sair, né? Essa logística não ia bater. Essa logística não ia bater, porque eu quero apoio regional. E não tinha ceramista em Tafirica. Não tem... No Embu tem uma ceramista, mas ela não quis fazer urnas. Então, ficou tudo muito limita. Eu falei, não, vou aprender a fazer urnas. Vou aprender a fazer cerâmica. Como eu sempre gostei. Aí, aproveitando a... Pandemia? Pandemia, eu falei, vou aprender. Fiz um curso, comprei o torno, comprei o forno de cerâmica, e comecei a fazer. Então, a nossa proposta, junto com o pacote de o que a gente oferece, vai uma urna. Mas existem vários tipos de urna. Nós oferecemos dois tipos de urna. Uma é a de cerâmica. Eu vou explicar. E a de hidrossolúvel. A hidrossolúvel é feita de argila. A argila, quando passa por duas queimas, ela vira cerâmica. Bom, entendi. Primeiro, uma é a de queima de baixa e depois de alta para esmaltação. Tá bom. Então, mas antes de fazer a queima, ela é terra. A cerâmica é terra. Tem gente que não sabe que a cerâmica é terra. Você pode pegar uma terra, moldar e colocar no forno e vai colocar no fogo, que originalmente era só no fogo, e vai virar cerâmica. Então, mas antes do processo da queima, ela é só terra e na primeira chuva ela se desfaz. E a finzinha, quando eu planto a urna hidrossolúvel junto com a raiz, na primeira chuva a urna vai se desfazer. Vai voltar para a terra. Zero impacto ambiental. Tá bom. Ela é terra, volta para a terra. E aí vem a coisa mais legal que é para mim, que é o mais significativo do ano. Mas o que vai acontecer com a cinza? Vai raizar junto com a baixa? Ela vai ser absorvida pela planta. Então, não é simbólico. A transformação de vida em vida nova é real. É a parte mais legal. É o que a natureza faz todos os dias. O que a gente faz é só uma urbinha. A gente só... Só burra, né? Só burra um pouquinho mais. Só acelera o processo que a natureza faria. Exatamente. E é quase individualizada, porque como a gente põe a urna do ladinho da raiz, então a transformação é real. Então, daqui a um ano, quando o tutor voltar, porque o tutor pode voltar quando quiser para visitar a árvore. Aí ele vai visitar a árvore e ele vai saber que o cachorrinho, que o gatinho, que o canário, que o furão está lá na árvore. Isso é muito legal. Muito, muito. Isso é muito legal. É a parte melhor. E as pessoas voltam mesmo? Voltam. Nossa, tem o doutor. E lá faz gente também? Não. Não. Você já fala que bonita. Exatamente isso. Quando o Japão faz, né? No Japão eles fazem todos os processos. Não, tem... Pessoas. Não, também tem cremação humana e tal. Tem tantinhos, mas... Que não é legal, né? No meu caso, eu como veterinária só penso em bicho. E aí a pessoa vai lá... Tem muitas pessoas que já são amigos, que voltam todos os meses, que arrumam, põem pedrinha, põem uma plaquinha. Ah, tem. Eu posso botar a plaquinha lá. Antes a gente... A pessoa viu e cada vez estava aumentando o tamanho da placa. Aí a gente... Limitou. A gente limitou, porque a gente quer que as pessoas vão lá para ver a natureza, e não as plaquinhas. Entendi. Então você trouxe uma uniformidade. Ah, agora as plaquinhas são só 10, máximo 10 centímetros de perante. E vocês fazem? Você faz a plaquinha? Não, não tenho tempo de fazer. Gostaria, mas não. A pessoa pode... Ou de madeira, pode fazer em materiais naturais. Legal. A gente que não quer ter impacto ambiental. Então começa a botar muito de coisa, com bebê, com plástico, coloca bolinhas, com torno. Isso a gente também não permite, não. Assim, quando é plástico. A gente... O produto natural, sim. O que é produto natural? É. Porque a gente tem uma filosofia também de menos impacto ambiental. Não tanto na cremação, que eu já expliquei. No plantio das árvores a gente está ajudando com o meio ambiente, mas também todo o resto. A gente está tentando fazer lixo zero. A gente já instalamos placas solares. Temos água de... Coletor de água pluvial. Então, tudo isso faz parte da nossa filosofia. Que legal, cara. Isso eu nem... Eu nem anuncia. Outra coisa que a gente faz muito legal lá. Como é uma reserva, é muito legal. Tem muito bicho lá. A gente... Tem uma nascente no fundo da reserva. Tem uma nascente. E na trilha dá pra ver. Quem quiser caminhar na trilha, vocês podem ir pra conhecer. Qualquer pessoa pode ir lá. Só tem que agendar antes. Porque a gente quer dar privacidade pra pessoas. Tem uma nascente. E por causa dessa nascente, tem muitos animais silvestres que vão lá. Muitos. Muitos. Eu não publico nas fotos porque eu tenho medo de gente mal intencionada. Não. Não é. Mas tem muito animal lá. Muito. E estamos a 2 quilômetros da Régio. Da Régio. E a 2 quilômetros do centro de Tati Rica. A 30 quilômetros de São Paulo. É muito perto e tá cheio de animais. Cheio de animais. E a gente faz monitoramento de animais de fauna silvestre. Temos duas câmaras pra... Um sensor térmico. Passa um bicho e... É muito legal. E daí você tá fazendo ali o controle da fauna. Não muda, né? E a gente faz também... Com os vizinhos a gente faz campanha de corredores verdes. Eu faço doação do nosso viveiro pros vizinhos quem quiser pra gente fazer a continuidade. Já tem vários... Três vizinhos já aderiram. Até por conta da proximidade com as vias, né? Com as estradas. É. Você tem que direcionar os animais pra onde entra a pessoa. E que tem um... É, que tem um dos corredores verdes. Então, são vários projetos. Não é só... Não é só a cremação. E o viveiro também é o coração... O coração do ânimas também tá no viveiro, né? Que eu falei que eu comecei com uma plantinha, uma sementinha. E hoje em dia são mais de 80 espécies diferentes. Árvores tem muitas lá. Muitas. É uma reserva fechada, tem... É totalmente arbonizada. Mas o que a gente quer fazer é diversificar as árvores. Colocar as árvores raras ou as árvores que não são raras, mas que não tem mais lá. Principalmente frutíferas. A gente tem essa... Essa... Responsabilidade porque os bichos não têm mais muita opção de alimento. A gente tem que pôr muitas frutíferas pras árvores, pra Paula. Então... E das raras. Temos umas raras que são assim... Pra um botânico que é conhecedor, vai pirar lá no meu viver. Vai pirar. Porque eu procuro bem, bem rara. É bem legal. Nós vamos lá. E o tutor escolhe a árvore que ele vai plantar. Então, tem tutor que quer... As pessoas não conhecem nada de árvores. Eu também não conhecia nada de árvores. Eu não conheço nada. Então, há oito anos eu não conhecia nada. Eu só conhecia pitanga e pé. Então, as pessoas e o IP só se tiver florido. Porque se não tiver, também vai passar batido. Eu sou assim. Então, as pessoas pedem pitanga, o IP ou as... Sei lá, manacá. As mais simples. Mas aí eu falo, eu tenho o IP de todas as cores. Tenho o branco, tenho o roxo, tenho o verde. Tem vários, né? Mas eu falo, olha, se você quiser, a gente planta o IP. Mas o IP não precisa da gente. O IP já tem de montão. Ele vai sozinho. A pitanga já tem de montão. E nós só produzimos nativas brasileiras. E aí, eles falam, ah, mas eu quero pêssego, eu quero maçã. Ah, meu cachorrinho gostava de banana. A gente, não. Só as nativas. E só as nativas regionais. Só do bioma mata atlântica. Porque senão, também não vai, né? Porque senão, a pessoa parece com eucalipto lá. A pessoa é com eucalipto. É, exatamente. Tem que ser bioma, tem que respeitar o bioma. E tem que ser a cara para enriquecer o... E não é só a gente que é beneficiado. Não é só os animais da região. Uma vez que a árvore cresce, frutifica, os passarinhos vão comer a sementinha e vão voar e vão dispersar a semente. Todo mundo é beneficiado. Nossa, eu estou aqui estasiado. É, isso é muito legal. Eu falo, por exemplo, a gente planta muita jussara. A jussara é uma das... Eu tenho muitas favoritas. Tem muitas favoritas? Todas? A jussara é uma delas. Na Mata Atlântica originária, era quase uma árvore para uma palmeira. A jussara, ela foi basicamente eliminada e extinta por causa do palmito. Então, a gente planta muita jussara. A jussara vai demorar dez anos para produzir os primeiros coquinhos. Só então vão vir os tucanos, os sabiados e vão fazer dispersão. Eu falo, vamos plantar muita jussara. É importante. A gente tem que plantar jussara porque a gente tem que compensar toda a destruição do passado. Tudo que a gente vem fazendo. E eu faço um grãozinho de areia convencendo as pessoas a plantar jussara. É fantástico. Gente, vamos ver esse pessoal que está assistindo. Se tiver alguma pergunta, escreve aí embaixo. Cíndia, olha aí as perguntas para a gente. Mas manda, mas se tiver, posso abrir as perguntas para quem estiver assistindo a gente lá? Quem quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Eu quero. Ela falou, ela falou que já que ela não criou pessoas, né? Você falou que já foi canário, furão. Qual foi o emócio mais diferente? É, o diferente que já chegou lá. Já veio muito bichinho diferente. Veio uma arara. Eu chorei. Eu chorei quando eu cremei a arara. Eu chorei. Veio um canarinho desse tamanho que tinha 20 anos da família. Caramba. A gente pegou um canarinho, um canarinho amarelinho desse tamanho, pesava seis gramas. Colocamos ele num cesto de flores, enchemos de flores, porque a gente sempre prepara o bichinho. mesmo que a pessoa não venha pessoalmente, se a pessoa quiser, a gente filma a cremação. Aí tem que preparar o animalzinho. Eu quero que a última imagem seja uma imagem bonita, não é do bicho morto. Então a gente prepara uma cama e o canarinho parecia assim, eu choro, eu choro muito. Nossa, eu tenho uma... Eu não ia conseguir ficar aí, mas eu chorava que a pessoa, eu acho. Eu tenho uma história muito chocante disso, depois eu conto essa história para vocês, porque aconteceu comigo uma vez e eu tenho uma história péssima. Mas é... Não, mas é... Pode contar. Não, depois eu conto. Não, não, esquece, pode contar. Não, eu vou esquecer. Mas o... E aí você falou do canarinho. O canarinho ou a arara foram os que mais... Sem furão. Às vezes, o mais impressionante não é tanto o animal, mas é o tutor que vem com o animal. quando é criança, eu choro. É forte, né? Mas eu faço a criança pintar. Legal, que coisa linda. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns, é muito lindo. A gente está aqui, eu tenho filho e sem dúvidas, eu sei que ele vai passar por isso, porque a gente tem vários cães. Ele já passou por isso. e hoje mesmo ele falou sobre isso. Tipo, num papo totalmente aleatório, aí ele falou papai, a Nina está com Deus? Aí eu falei, tá, filho. Aí ele, eu ajudei a enterrar, porque a gente enterrou ela, né? A gente nem sonhava. O Animus é coisa muito nova na minha vida. Por mais que seja tão perto ali da gente, né? Do sítio, pra quem conhece a gente aqui, a gente tem a hospedagem em Itapcirica e o nosso sítio da família lá. E o Animus é, quantos metros será que dá ali? 800 metros, sei lá? É do SOS e a Dentatina. É muito perto. O problema é que é uma subidinha, mas só isso, né? E você falando agora, a gente já sabe, né? Tudo que a gente vai fazer. E é diferente, né? As crianças viverem isso e a gente levar isso pra elas. Na verdade, as crianças aceitam mais rápido que a gente. Sim. Inclusive, o que eu não imaginava jamais abrir o crematório é dar um pouquinho de paz pras pessoas. Você pode perguntar, não sei se tem algum doutor aqui que foi com a gente, pergunta, 100% das pessoas saem um pouquinho mais em paz. Muito... Eu tenho comentário aqui, pessoal, que daí uma paz é de verdade, porque isso não foi a primeira não. Coloca na tela pra gente lá. e é isso mesmo. Os professores vêm assim, às vezes, é bonito os cerimônias, porque vem família, vem todas as religiões. A gente não tem cruz, não tem santo, não tem nenhuma imagem. O meu templo é a natureza. Então, o nosso deck de despedida fica suspenso no meio da mata. Então, já começa num lugar lindo, né? Independentemente do que eu penso ou o que a pessoa pensa, qualquer religião lá é bem-vinda. E eu sinto que todo mundo se integra imediatamente com a natureza. E a natureza é a terapia. E todo mundo chega chorando e as pessoas assim... Sai tranquilo. Sai tranquilo, sai em paz. Sai mais leve. e isso é o que me deu mais satisfação de tudo. Mais que tudo é isso, é ver a satisfação dos flores saindo mais em paz. Que delícia. E ter um lugar para voltar. E ter um lugar para voltar e que a árvore vai estar bem cuidada. As nossas árvores, como é o meio delas, que é o bioma Mata Atlântica, a gente planta árvores dessa região, então as árvores... Não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. E como é muito úmido, o ano inteiro é úmido. Como temos a nascente, tem muita água no subsolo. Entendi. É úmido o ano inteiro. Mesmo agora que é época de seca, as árvores não sofrem. Elas vão se retroalimentando. Aí caiu um galho ali, a água do galho, vai ser depoposto, mas não está junto. Então é uma coisa que se alimenta sozinha, não precisa ter alguém regando lá. Só que como as pessoas mencionei, eu mencionei que as pessoas não sabem nada de árvores. Então elas plantam e depois de três meses já querem coletar os frutos. coletar os frutos, né? E não, não, não é assim. Elas crescem em velocidade de árvores. Tem que ter muita paciência. E mais, dentro da mata, elas crescem mais devagar, porque elas competem com a luz e com os nutrientes. Mas elas estão super bem, todas elas estão bem. Eu não posso garantir afinar embaixo que elas vão sobreviver, porque pode cair uma árvore do lado. Eu não tenho esse controle. É um ciclo, né? Pode vir um bicho ali comer, é um perdedor de raízes e tal. E as pessoas também, eu convido, quando as pessoas voltam, se elas quiserem, elas podem plantar uma jussara também. Então, é muito legal. E tem pessoa que adora, tem muitos adultos. E cada um quer plantar um, né? Não, é não. E tem adultos que nunca plantaram uma árvore na vida. Isso é, como é que tem um negócio que as pessoas falam, que é uma... É um bucket list, né? É, você tem que fazer um livro. Você tem que fazer durante a vida, tem um filtro, tem um livro, tem uma árvore. Mas uma plantar, uma árvore já não é suficiente pro dia de hoje. Isso é uma coisa que o Vinícius, o meu sócio, ele começou com isso, porque no começo eu plantava. Ele fala, não, 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 tira isso, deixa eles plantarem. Porque você cria consciência. É. A pessoa, eu vou continuar, deixa pro amigo, poxa, cara, eu tenho que ir, e o cara... E você vai criando um verde, que vai espalhando aquela rede de, como é que chama, rede de amor, de carinho. É. Plantei uma árvore, que legal. Poxa, eu plantei uma árvore pro meu filho. Eu já plantei, já, hein? Já plantei uma árvore, a gente já tem um filho, e o manual do cão vale como livro. Não vale? É curso online, mas vale como livro, eu acho. E quantas árvores você já plantou? Ah, lá no sítio a gente já plantou bastante. Ah, então tá bom. E a gente vai na frutífera também, né? A gente vai na... Nativas? Tá vendo o conhecimento? A gente não sabe, eu não sabia disso, agora já saiu. E o legal do plantar... Você tá do meu lado lá, você sabe que você tá... Eu arrumo um problema, né? Ô, tem uma muda aí, vamos botar... E legal também, é plantar uma árvore, mas é a conexão do seu animalzinho, que você... Não é um fim, é um recomeço, tanto é que quando a gente planta, a gente não fala que a gente vai fazer uma cova, porque não é uma cova, para plantar uma árvore. É um berço para plantar uma árvore. É o nascimento de uma vida nova. Legal. Né? E é uma coisa que a gente... E é uma coisa que a gente precisa estar falando, não... Vamos aproveitar agora o gancho de falar sobre luto. Você nem imaginava que a gente ia falar sobre luto sorrindo, porque a gente tá sorrindo, né? Mas é uma coisa que o brasileiro, ele tem uma cultura de não pode falar de morte, morte é tabu, e é bom você falar sobre isso e falar que é um ciclo que o animalzinho que morreu ali, ele vai voltar da natureza, porque a vida é assim. Morrer faz parte da vida, assim como viver, como nascer faz parte da vida. Então, nada se... Eu sou uma pessoa da ciência, da biologia, então, nada se perde, tudo se transforma. Então, hoje eu tô aqui, mas amanhã, amanhã eu vou... Talvez eu não esteja mais aqui, nessa forma, mas esteja... É emocionante, né? Eu sou chorona. Talvez esteja de outra forma, né? Mas não consegue. Assim como acontece com os bichinhos. Como é que é esse negócio das pessoas falarem sobre a morte? Como é que funciona? Você que tá lidando isso lá com os cães, né? Como que acontece? Ah, meu cachorro... Aquela mensagem que eu falei, ah, meu cachorro morreu, ela vem assim? Meu cachorro morreu ou não? Tem uma coisa muito curiosa que vocês vão saber melhor que eu. nós lá no Animas temos duas psicólogas, é a Safi e a Sorriso. São duas cadelinhas adotadas, lindas, e elas têm uma sensibilidade. Vocês sabem que os cachorros têm muita sensibilidade, e tem cachorros que têm mais que outras, né? Essas duas, elas são natas, elas são naturais. Elas vão direto com o tutor que tá mais enlutado, mais direto, assim. Ou quando o tutor tá plantando uma árvore e tá chorando, elas vão lá e elas abraçam os tutores. É a coisa mais linda. Mas, enfim, o falar sobre a morte é um tabu nessa nossa cultura. Eu mesmo, pra mim, era um tabu antes de entender todo esse processo. A gente tenta facilitar um pouquinho, mas é um tabu. Como eu mencionei, eu morei no México 25 anos. Lá é outra mentalidade sobre a morte. A gente brinca sobre a morte. As crianças aprendem na escola. Desde a escola, desde criança, eles aprendem a fazer o altar dos mortos. O dia dos mortos lá é muito importante. É a operação nacional mais importante. Então, eles vão convivendo com a morte desde criança, o que é muito legal. E aqui não. Aqui a gente empurra lá na última gaveta. A gente tem o finado, só que o finado é meio triste. É meio triste aqui. Aí você vai lá no cemitério, você limpa. Lá não, lá é festa. Lá é festa. Eles contratam as mariachis. E é dia de festa. É festa. É muito legal. Eu tenho uma das minhas tatuagens. Essa daqui é um crânio canino. Ai, olha. Lindo. Ela é um crânio canino com uma rosa. E ele tem uns traços de... Esses traços aqui são de mexicana. meu artista Otávio que fez. E ele simboliza isso, né? A felicidade de ter tido os cães que passaram pela minha vida e que um dia se foram. Então, essa tatuagem aqui eu fiz, ela virou isso, mas ela tem um significado muito especial. Eu fiz ela quando o miúdo morreu. Ninguém... O miúdo foi um cachorro muito importante na minha vida e ele não era meu. Ele era um cachorro do Jorge. O Jorge foi meu professor. e eu estava atendendo um cliente e ele me ligou. Cara, o miúdo morreu. Me mandou uma mensagem. O miúdo morreu. O miúdo ficou um cachorro fantástico. Eu aprendi muito de faro com ele. Ele foi o primeiro cachorro no mundo a detecção de Aedes aegypti. Então, aprendi muito com ele. Trabalhei diversas vezes comigo. O miúdo ficou comigo na minha casa. E essa tatuagem foi feita em homenagem para ele. Mas depois eu falei cara, mas não existiu só o miúdo na minha vida. Hoje são vários cães que existiam na minha vida mas ele tem um porquê dessa tatuagem. E é muito sobre isso. É tipo... É lembrar... Como eu falei dele e como eu vou falar dos meus outros cães sempre que aconteceram. Meu primeiro cachorro do Bob. Lembrar dos momentos felizes. E eu acho que o Animus vai sempre trazer isso. para você lembrar daquela... É uma experiência que fica na sua memória. Cara, aquilo deve ser eterno. Nunca vivi. Eu não quero viver. Mas eu vou viver. Essa é a palavra. Experiência. As pessoas passam por uma experiência. Mesmo que tenha a negação que eles não querem. Eu sempre convido para participar. Se não quer fazer a cerimônia tudo bem. Mas é legal quando eles vão lá para viver essa experiência. Ela é transformadora. Ela é realmente transformadora. A gente fala muito sobre transformação e eu acho que casou muito o que você trouxe para a gente aqui como transformação. Mas eu vou te perguntar agora... Tem uma pergunta daí? Deixa eu fazer aqui e depois você manda daí. Que aí o pessoal manda mais. Tem uma pergunta um pouco mais técnica. Na verdade, são duas perguntas. Existe um peso tipo assim, ó Rafa, a gente só faz aqui até X quilos. Que às vezes tem uns cachorros que são uns mamúlti, né? Do tamanho de um cavalo. Sim. E a minha outra pergunta é como é que é esse processo da cremação? O que é? Ele é um... Eu vou falar aqui, é uma churrasqueira, né? Vou falar bem chulo mesmo para que você traga uma explicação para que as pessoas entendam o real. A primeira pergunta, nós cremamos todos o cachorro, quanto pesa? Tem um cachorro de 70 quilos em casa, acho que é o máximo, talvez. Um Rottweiler, né? É um Rottweiler macho. É, a gente vai ter ali São Bernardo. Mas a média é 40 quilos. É, a gente vai ter uma partida. Até 45 quilos a gente faz um estándar de valor. Depois dos 45, a gente tem que agregar mais, porque é muito tempo que passa na câmara crematória. A câmara crematória, elas são duas câmaras, na verdade. A cinza, são só os ossinhos que sobram. A gente introduz o animalzinho na primeira câmara, que é a câmara crematória, onde o animalzinho é, onde acontece a cremação. Aí, a câmara crematória tem uma segunda câmara, isso é muito importante marcar, porque os gases que emanam da cremação, que se fossem diretamente para o ar, seriam contaminantes. Entendi. Aí, mas isso não pode, isso é impossível. Então, a fumaça que sai do animalzinho vai para uma segunda câmara. E essa segunda câmara faz a queima dos gases que emanam do corpo do animal. Então, o que sai é a língua, é um duplo filtro. Caramba! É, inclusive, a gente faz, a gente analisa a emissão de gases, por ler, a gente tem que fazer e tem que estar sempre sempre correto. e a gente tem esse controle. Então, isso é muito importante. E aí, finalizando a cremação, demora mais ou menos um gatinho, demora uma meia hora, um cachorro de 70 quilos, vai demorar mais de duas horas, duas horas e meia. A cremação completa, tanto a primeira, quanto a segunda. Sim, sim. E aí, como é que fala? Como é que se fala? É câmera crematória. Câmera crematória. Não é forno. Nem churrasqueira. Não. Não é que o pessoal vai me dar de morrer totalmente. Pelo amor de Deus, gente. E são temperaturas controladas de 800 graus. 800 graus. 800 graus. Então, no nosso caso... Porque tem que conversar, né? Tem que conversar. Porque toda massa mole vai embora. O que ficam são os ossos. Aí, finalizando a cremação, abre a porta, aí a gente coleta os ossinhos e processa os ossinhos. Eles vão num processador de ossos. É como um liquidificador falando assim, né? Tá, tá, tá. E aí, eles viram a cinzinha. Daí, essas cinzinhas vão pra urna. Legal. Legal. E as urnas são lindas. Eu vi lá umas com patinhas. Ah, e também todas as nossas urnas não se repetem. Não tem uma igual que a outra. Isso é fantástico. Eu acho isso fantástico. até sobre cerâmicas e tal. Não existe nada que é feito de cerâmica que é idêntico. Eu acho isso... Se é feito manualmente, mesmo se eu quisesse fazer igual, não fica. Então, isso é junto com a nossa filosofia que cada animal é único. A planta é única, o espaço que ele vai escolher é único. E a cerâmica ou a hidrossolúva são únicas. Não se repete. Isso é muito legal também, porque se sentem mais individualizados. Eu quero perguntar aqui qual que é a sua árvore para você. Jussara. Muitas. Eu tenho muitas, muitas árvores. A Jussara é uma delas. Tem outra que se chama Aracapiranga, que é a Eugênia Leitoni. Ela é maravilhosa. É uma árvore linda, linda, linda. Ela é ornamental. Ela tem um tronco vermelho, ela tem frutas saborosas, amarela. E ninguém conhece ela. Ela é maravilhosa. Como chama? Chama Eugênia Leitoni. Eu vou te dar uma muda. Eu tenho em casa. Você quer também ter um lugar para plantar? Ah, eu não tenho. Eu vou botar... Oi? Pode ser um vaso? Não é árvore. Ela fica grande. Mas eu tenho para a vaso também. A gente vai por no sítio. Se as pessoas quiserem levar uma árvore para plantar em vaso, a gente tem, por exemplo, a cabeludinho, que é uma fruta nativa brasileira. Ela é uma árvoreta. Ela só cresce três metros. E é uma frutinha... Ela é toda cabeludinha. Três metros, a árvoreta. Dá para plantar em vaso. Eu conheço pouco da Mata Atlântica. Eu sou do Pará. Então, a nossa floresta lá é outra. Ah, outra, outra. E é uma floresta que tem menos... É como se fosse outro país. Exato. E é uma floresta que tem menos... As árvores cultíferas têm menos quantidade na Mata Atlântica. e Santos Gigantesca. Então, tipo, ah, está sendo Paratai, né? Maravilhosa. Já tentei plantar, mas eu entendo que não é. É outro bioma. Não adianta. No começo, eu queria plantar tudo. Não, nada. Não se envolva, né? Mas não vai... E se vocês verem também no paisagismo aqui no Brasil, a maioria utiliza árvores exóticas, né? Porque da Austrália, da Europa, querem... Da África. África. E, nossa, nós somos o país com a maior biodiversidade de vegetação do mundo. Como é que a gente vai pegar as árvores estrangeiras? Se aqui, a gente tem que reforçar o que é daqui, né? É fantástico. Isso é muito louco. É, tem que fazer. Eu não imagino nada. Eu vou lá para qualquer uma. Não, não, não. E aí afoga as plantas. Mas eu sou meio radical. Eu sou meio chica. Mas isso é super legal. A gente também é, eu também sou em várias coisas. Mas eu acho que isso é muito legal. Porque é que nem eu. Por que a gente não faz do jeito que deveria ser feito, que seria o jeito correto da gente cultivar o que está no nosso bioma? No nosso bioma. Porque a gente não tem conhecimento. Eu não sabia disso. Eu não imaginava isso. O próprio processo de cremação. As pessoas não conhecem. As pessoas não sabem. Ah, eu posso fazer com o meu cachorro? As pessoas sabem que um humano pode ser feito. Mas com o cachorro, o que existe, isso ninguém sabe. Então acho que a gente tem que levar essa cultura para frente de disseminar a informação. O conhecimento é o poder. Eu falo muito isso para as pessoas. Conhecimento é o poder. Quanto mais a gente conhece, e ninguém rouba isso da gente. Não ocupa espaço nenhum. E mesmo sobre a cremação. Não precisa ser no ânimo. Pode cremar em qualquer lugar. mas não joga no lixo ou não enterra. Crema. Nós não somos a única opção. Tem várias opções. E todo mundo ganha, né? Se as pessoas tiverem mais consciência. Boa. A gente tem um momento aqui que a gente fala o seguinte para os nossos convidados. Você tem que contar uma história que vai ser, tipo... Essa história aqui foi fantástica que aconteceu na minha vida. foi muito marcante. Foi algo que foi muito marcante. Enquanto você lembra dessa história que você vai contar para a gente, eu vou contar uma história que foi muito marcante na minha vida. E hoje eu vejo ela como... Pela falta de conhecimento, né? Já tinha um pouquinho. Já trabalhava com cães. Mas... Onde eu morava, no meu antigo prédio, um cachorro, ele morreu dentro do elevador. O que aconteceu? Ele... Não tem jeito. eu vou ter que falar. Por falta de adestramento, né? A dona desse cachorro, a dona doutora desse cachorro, ela não era brasileira, se não me engano, ela era chico-coreana ou chinesa. Apertou o botão do elevador e aí o cachorro entrou no elevador e ela não entrou. E a porta fechou. Uma falha gigantesca da empresa, óbvio, né? Do elevador, porque ele não poderia fechar, porque tinha algo ali que, né? No sensor ali, não podia fechar. Mas aconteceu, fechou e a guia ficou pra fora. Esse cachorro tava de guia unificada, que é, né? Bom, e aí no final vocês já sabem o que aconteceu. Era um golden gigante. Pelo amor de Deus, alguém ajuda, não sei o que, não sei o que lá. Grupo de condomínio e aí quem foi ajudar? O Rafa. Eu conhecia o marido, né? O dono do cachorro. A gente conversava, tava na academia sempre ali e aí ele falou, o Rafa que eu faço. Eu falei, cara, vamos levar no veterinário, né? Aí ele, eu não tenho veterinário. Eles não eram brasileiros, né? Até conversar com ele era difícil. Não tenho veterinário. Eu falei, cara, o meu veterinário tá, porque o meu veterinário de São Paulo tá fechado. O que que eu fiz? Eu retirei esse cachorro de dentro do elevador ali, né? E a minha inexperiência ou o momento, sabe quando começa a aglomerar? Eu, gente, dá licença, botei num saco. Falta de experiência total, né? Meio chocante, né? Até falar, hoje eu vejo e falo, nossa, cara, por que que eu fiz isso? Acho que é porque tu fez isso no meu subconsciente. No meu subconsciente era pra as pessoas não verem o cachorro morto. O cachorro morto. É chocante. Chocante. É, e ele é grande, ela é grande, cara, era um golden gigante. E aí, na hora, vamos comigo no carro. Aí eu botei no porta-malas. Sabe? E aí você falou, isso me tocou tanto, porque não foi de propósito, óbvio, mas eu fiz, né? Foi meio que tipo, puta, você jogar no porta-malas, não é uma mala, né? Não é um saco de lixo. Mas bom, aí chegamos no veterinário e o cachorro acabou ficando por lá, e aí a gente sabe o que aconteceu. Mas essa minha história, ela é bem chata, né? Se eu soubesse, se vocês, né? Já faz bastante tempo, se eu moro, se eu moro pro lado de cá há mais de quatro anos, o Animas ainda nem tava funcionando. Não, não é. Tava esperando a licença. Você mora lá? Não. Não, lá é sítio, é. E a gente tem hospedagem lá. Eu morava em São Paulo, nessa época que aconteceu isso. E acabou o que aconteceu, o que aconteceu e a gente até perdeu o contato e tal. E depois o pessoal veio uma outra empresa lá pra fazer cobrança de cremação, etc. Bom, essa foi a minha história, que não é nada legal. Mas eu tô contando um pouquinho da minha história. Eu posso dizer, minha falta de conhecimento nesse momento foi muito grande. Mas acontece, né? A gente não sabe tudo sempre. Mas eu quero saber da sua história. Qual a história que foi muito marcante tanto de um cão ou de uma família ou de algo que você se lembre e fale assim, cara, isso marcou pra mim e marcou pro Animas. E eu gostaria de compartilhar isso com as pessoas. tenho uma experiência bem recente. Bem recente, aconteceu agora, faz duas semanas, que vários problemas de saúde com minha família e a minha católica foi operada e começou a ter complicações na cirurgia. E pra mim foi muito difícil, porque pela primeira vez eu senti a morte do meu animalzinho tendo o crematório. E foi mais difícil que nunca. Porque agora que eu vejo isso todos os dias, que as pessoas vêm em luto, eu tava do outro lado. e isso foi assim como que me despertou uma luz que me deu ainda mais sensibilidade de ver como estão os tutores do lado de lá, que eu quase cheguei. E isso foi agora que ela foi operada, ela tem um tumor na mama e deu complicação na cirurgia e começou a sair um abscesso e outro abscesso e ela não queria mais comer e pra mim a minha fala meus cachorros são os meus filhos. São os meus filhos. E eu entendi cada uma das pessoas que veio. Eu sempre passei por isso, mas é totalmente diferente quando eu agora trabalho num crematório que antes. Porque eu tô muito mais sensibilizada, eu quero meus animais muito mais. Porque cada dia eles podem não estar mais aí no próximo dia. E isso mudou pra mim muito. Meus animais que eu já era apegada, eu amo eles mais ainda. A gente valoriza cada vez mais quando... Existe muito isso quando a gente fala, quando a gente passa perto da morte, né? A gente valoriza cada vez mais a vida, né? E, cara, com os nossos animais também. Eu acho que é extremamente importante que a gente faça isso, né? E é sempre assim, será que eu tô dando realmente o que o meu animal merece? E com a minha família, eles estão bem atendidos, estão no hospital, mas a Floyd, ela só tem a mim. Se eu não atender a Floyd, ninguém vai atender ela. Então, eu tô numa importância assim pra ela, gigantesca, uma responsabilidade. Mas, por sorte, ela já tá melhor e amanhã já vai tirar a sutura e já vai estar tudo bem. mas eu passei por um sufoco que eu não pensei que ia passar tão cedo. E isso foi outro aprendizado pra mim, né? Que a gente tem que valorizar os animais sempre. Não é assim, ah, depois eu vou brincar com você, depois eu vou passear. Não, aproveita agora. A vida dos bichinhos é muito curta. Tem que aproveitar mesmo. É muito curta, né? E só entende quem tem bicho, quem tem cachorro, quem tem gato, quem tem animal. Só entende esse amor, esse olhar do cachorro com a gente, esse gatinho que vem assim, querendo carinho. É uma comunicação tão individual, tão exclusiva, tão... Nossa, é um privilégio a gente ter um bicho assim que é correspondido. E o cachorro, o gato, eles dão um amor gratuito. É gratuito, eles não querem nada em troca, eles só querem carinho, eles só querem amor. E é incrível, e a gente tem tanto pra aprender. Eles estão, assim, num nível espiritual muito superior que a gente. Muito superior. A gente fez um treinamento, né, com o Edilson, o Edilson, um amigo nosso também, que ele tem um centro de treinamento em Tapecerica, hoje ele mora na França, tem um IP amarelo maravilhoso lá. Ele tem uma fonte dentro também, um lugar lindo também de se visitar. Ele é médico veterinário também. e uma vez ele pegou a gente, assim, no pulo, né, que ele falou, assim, ele falou com essas palavras, duvido vocês adivinharem quem é o meu principal mentor. Aí todo mundo, né, tipo, ah, fulano, ciclano, tal, não sei o que, aí ele olhou pro cachorro dele, e falou, como é que chamava o cachorro dele? Ian. Ian. Aí ele olhou pro cachorro, na hora que ele falou, me derrubeu, me derrubou, derrubou todo mundo, assim, porque a gente tem tanto a aprender com os nossos cães, e às vezes a gente não valoriza, né, e o que você falou é bem real, né, tipo, ah, agora eu não vou brincar, tô culpado, ou então, agora eu não vou levar passeado. Cara, vai o que, né, amanhã não, né. E acontece o tempo inteiro, a gente escuta histórias muito tristes, muito tristes, como cachorros, gatos que acidentes, caem na piscina, é muito comum cair na piscina, você tem que alertar muito os tutores que tem piscina, afogamento, quem tá lá, ah, o cachorro sabe nadar, só que não, né, só que não sabem sair da piscina, né, verdade, e tem uns que nem sabem nadar, tem cachorro que acenda, pra que se fale, eles afundam quando eles caem na piscina, a estrutura, ósse, não é a gente, o cachorro não sabe, não nasce sabendo, tem uns que tem uma discussão, mas não vai confiar porque não sabe sair da piscina, né, tem piscina em casa, e sim, se você não for tirar o excesso do cão, que é o que eu acho que é mais legal tirar, e sim você achou que tem um lado por onde ele sai. Boa. e quando eu abri o crematório, uma senhora que trabalha em crematório, ela falou assim, você não pode chorar, você é o pilar, você é a estrutura do crematório, você é a fonte segura, a fonte segura, né, pra apoio, pra tristeza, não, eu não consigo não chorar. Mas eu acho que é o diferencial, é a empatia, é a comunicação humana, eu vejo o bichinho, eu não conhecia o bichinho lá, mas com certeza eu ia gostar dele, e quando eu vejo as pessoas chorando, não tem como não chorar, não tem como chorar, e eu não escondo mesmo, não tenho vergonha. Mas não tem que esconder, chorar não é ruim, a gente tem essa cultura do, tem que se esconder pra chorar, não, não tem que se esconder nem coisa nenhuma, se quer chorar, chora, fica à vontade, tá em casa, né, aqui a gente é muito assim, você está sempre em casa, faça o que você quiser, tá, eu queria muito agradecer a você, eu acho que foi, que energia, que delícia bater esse palco com você, você trouxe tanta informação, tanto conhecimento, e de uma forma tão leve, né, eu acho que trouxe bastante paz também, né. Chorei só um pouco, eu choro. Eu convido vocês e todo mundo pra ir lá, é só agendar, porque a gente dá, como a gente dá privacidade pros tutores que estão em cerimônia, ou pra quem vem de visita, é só agendar antes, vão lá conhecer, levem os pets pra passear, os cachorros, gato não, né, é mais difícil passear com gato. A gente vai, sem dúvidas, o convite está estendido aí, de novo, gente, a gente vai colocar as informações do Animas aqui embaixo, Instagram, qual que é o melhor meio de contato pras pessoas com você, pelo Instagram? Pelo Instagram e no WhatsApp. Vai cair no WhatsApp lá e fala direto com vocês, pra o que der e vier, sim. Estamos há 24 horas. eu desejo de coração que faltem muitos anos pra vocês procurarem a gente, pra cremação, mas pra passeio, pra plantinha, vocês podem vir plantar uma gussara lá, são sempre bem-vindos. eu acho que eu ia falar isso agora, tomara que eu não precise ir para a cremação, mas, né, a gente sabe que vai acontecer, até porque meus cachorros já estão pro sênior, né, mas sem dúvidas, antes de acontecer, eu vou levá-los a passear lá, pra gente conhecer o espaço. Vamos fazer uma gravação lá, o que nós vamos inventar lá? Sim, você vai adorar. Vamos inventar alguma coisa por lá. Gente, Cris, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Você é muito bem-vinda, que quando você quiser, nós estaremos de portas abertas pra te receber. Muito obrigada. Gente, a gente tá chegando nos nossos finalmentes, e eu não posso deixar de frisar pra vocês, lá no começo da nossa brincadeira, a gente começou aqui só com essa mesa. Não tinha luz, não tinha nada. E a gente foi dando forma, cor, vida, né, aí atrás. Aí, bótica. E aos poucos, nós estamos, né, tomando que maiores proporções. Então, eu queria agradecer muito aos nossos patrocinadores que estão aqui com a gente, né, todos eles apareceram, hoje a gente não falou deles, mas eles estão super presentes aqui, e em breve vão aparecer muito mais e ter muito mais, tá? A gente já tem TV aqui, tem coisa nova. Ah, tem, a gente separou um, eles mandaram um kit aqui pra você, Cris. Eles mandaram, ó, o pessoal da ProHealth mandou um colheitinho aqui. Olha que fofinho. A explicação da ração, né, da ração que eles mandam pra gente. A ProHealth é a única ração no Brasil que é autorizada a usar o play-off. Play-off pra tartar, etc. e tal. A Kong também, a Lumari, né, que tá com a gente, então manda um folhetinho, um brindezinho pra vocês, pra você usar lá com os dogs de vocês. Tem um tapetinho higiênico e tem um folhetinho que é esse aqui que a gente tá usando aqui pra fazer a bíscola pra você. Muito obrigada. Tá bom? Muito obrigado, gente. Foi um prazer estar com vocês aqui. A gente se vê, se ouve e se fala agora oficialmente três vezes ao mês. Por que três vezes ao mês? Depois, quando sair o nome, vocês vão entender, gente. Mas vou guardar isso pra uma próxima. Um grande beijo. A gente se vê, se ouve e se fala. Até a próxima. Semana que vem tem de novo. Fiquem com a gente. Fui! Tchau, tchau.